A Escola Esperança da Pátria, em filial Cira, se usa método manual e exame segundo trimestre, também o governo se coloca consenso escolar. A Escola Esperança da Pátria, em filial Cira, se usa método manual. A Escola Esperança da Pátria, em filial Cira, em filial Cira, em filial Cira, em filial e aí o alunos e foi a resposta a resposta e perguntas me vejo a fiar que está a escola esperança da patria com a filha de xera com a maneira barra que me usa para a velha a velha impede e o processo e não é com certeza quando se osam, mas o processo escolar se xera o sai é a zona de alunos e provisorita o xera o que é para a roda facilitar o xera tudo que é o xera é o exame é o exame e depois o xera sai mesmo a casa devorou o xera o pagamento para o material sempre mais e da foto antes né o governo o ministério da educação prometeu na catec e a fim o seu primeiro trimestre se aloca o conselho escolar para a escola roda e a terçao nacional mas vai ter a observação de a menina então agora semana vai iniciar e já o segundo trimestre a escola será sido objeta no conselho escolar de M. Gonçalves Lamberto da Silva de GMN